Isso aqui são ondas, certo? Não deixa de ser uma onda, uma onda mecânica, como a gente já aprendeu aqui no canal a respeito de frequência, né? Estão várias ondas. Então, o que acontece? Imagine que cada onda dessas aqui fosse eu, né? Eu, você e todos os seres humanos que estão na Terra. Cada um é uma onda individual, vocês concordam comigo? Mas vocês também não concordam que todas elas, apesar de ter a individualidade, todas elas estão ligadas no mesmo rio? Então, é isso que o David Brown, ele tem, ele trouxe. O que ele quer dizer? Essas ondas aqui que a gente vê, o Mário, a Maria, né? Nós, todos os seres humanos, são as ondas que estão aqui, uma do lado da outra. E o rio é o todo. E o rio seria a ordem implicada, o que está em oculto, o que está em profundo. Todas as ondas derivam do rio, entendeu? Do todo. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem o todo, né? Que você pode chamar de criador ou de matriz divina. E cada uma dessas ondas aqui é a gente. E dentro dessas ondas aqui, nós temos infinitas possibilidades. Então, olha só que bacana. O todo nos oferece a possibilidade de todas as possibilidades, infinitas possibilidades. A infinita possibilidade, pessoal, não vem da gente. A infinita possibilidade vem do todo, entendeu? Vem da matriz divina. Ela é que espelha isso pra gente. E espelhar é uma ótima palavra, sabe por quê? Porque, como nós somos parte desse todo aqui, o que a gente pensa espelha na matriz divina e a matriz divina repete pra gente. Então, as infinitas possibilidades é o todo. Ele que fornece tudo isso pra gente. A gente pode perceber isso aqui, pessoal? Aqui eu vou mostrar mais uma imagem. Isso aqui são infinitas possibilidades, tá vendo? Imagine que a gente tivesse um mar de várias frequências. E quando a gente pensasse, quando a gente se concentrasse de acordo com nossos pensamentos, a gente colapsaria a função de onda e dentro, todas essas ondas aqui, aumentaria a possibilidade de refletir de uma forma de espelho aquilo que você quer. É isso que esse físico, David Brown, quis dizer com a ordem explicada e a ordem implicada. Vamos analisar aqui outra coisa bem interessante. Isso aqui, pessoal, vocês já devem conhecer. Isso aqui é um holograma. Muitos afirmam que a nossa realidade, na verdade, é um verdadeiro holograma. Se você for ver, um holograma não é a pessoa em si, mas parte do todo. Pode conviver comigo. Ele só está, como é que eu posso dizer, de uma maneira reduzida. Mas isso aqui é uma representação do todo. Mas em oculto, embaixo, na ordem implicada, existe a pessoa real, que pode estar em qualquer parte do planeta. Isso aqui é a representação. Mas cada parte disso aqui faz parte do todo. Então, é mais ou menos assim que é a nossa realidade. Esse experimento, pessoal, foi observado quando se começou a analisar o átomo. Isso aqui, nós temos o átomo. Dentro do átomo, nós temos elétron, que são essas bolinhas aqui. Nós temos o próton e nós temos o nêutron. Próton, energia positiva. E o nêutron, energia neutra. E o elétron, energia negativa. A gente vê até isso em medicina, pessoal, que quando a gente fala oxidar, é você perder elétron. Então, a troca iônica que existe é de perda ou ganho de elétron. Diga-se passagem, os elementos que mais dão saúde para a gente são os doadores de elétron. Quanto mais elétron a gente receber, mais o nosso corpo vai ter saúde. Quanto mais a gente perde elétron, mais a gente envelhece, fica mais próximo da morte e da doença. Mas, enfim. Então, isso aqui é um átomo. Quando começou-se a analisar o comportamento do elétron, é que houve esse boom na mecânica quântica. A palavra quântica, ela quer dizer quantificar. Se eu percorro um caminho do ponto A até o ponto B, a mecânica quântica quer saber se, enquanto você estava percorrendo do ponto A para o ponto B, ela quer quantificar esse trajeto aqui. Isso aqui, cara, estou falando de uma forma simples, até me perdoe até, de repente, ter algum físico, algum do tipo, mas eu estou falando de uma maneira simples para todo mundo entender. Então, ela tem esse objetivo de quantificar isso aí. E existe uma diferença entre física, mecânica, e até o aspecto metafísico. A parte física da mecânica quântica, ela tende a observar os fenômenos por observação. A mecânica, ela tende a trazer a matemática por trás. Ela quer dar um respaldo por conta disso. Então, é uma matemática toda diferenciada. E o aspecto metafísico seria a avaliação mais relacionada à parte filosófica da pessoa e tal, a observação comportamental do ser humano, um tema mais abrangente, envolve também um aspecto oncológico, também um aspecto cosmológico. Mas qual foi a surpresa na observação do comportamento do eletro? A que eu quero chamar a atenção aqui, e vem de encontro com o nosso tema aqui, que é a ordem explicada e implicada, é uma coisa chamada comunicação não local. Einstein dizia que é a velocidade da luz. Então, não existe nenhum tipo de comunicação no nosso universo, que seja mais rápido a luz. Então, experimentos aconteceram no objetivo de avaliar o comportamento. Então, pegou-se dois elétrons, colocaram um em um ponto da Terra e o outro em outro ponto da Terra. Então, imagine que esse aqui está no Japão e esse aqui está no Brasil. Então, a distância é muito grande. Quando acontece qualquer tipo de mudança nesse elétron aqui, instantaneamente, a mesma mudança e comportamento acontecia nesse elétron aqui. E os cientistas ficaram muito abismados, porque se eles estão a uma distância tão distante, sendo redundante, mas tão distante, existe um tempo para percorrer a velocidade da luz do ponto A para o ponto B. Não poderia ser instantâneo. Se está acontecendo de forma instantânea, então existe uma coisa que tem a velocidade acima da luz. Só que esse entendimento ainda é um entendimento errado. E eu vou explicar por quê. Então, os físicos começaram a se perguntar, bom, então existe algum tipo de comunicação que seja acima da velocidade da luz. Aí, tentaram fazer uma coisa mais radical. Pegaram o elétron, colocaram ele dentro de uma câmera de Farad. Farad, ele criou uma gaiola onde qualquer gaiola, qualquer pessoa, qualquer coisa que estivesse dentro dessa gaiola, ele estaria totalmente inacessível de qualquer frequência. Em outras palavras, qualquer frequência que existisse no meio não consegue entrar dentro dessa gaiola. A gaiola de Farad. Então, colocaram elétron dentro dessa gaiola. Por quê? Porque a gente vai ter certeza que não existe nenhum tipo de frequência influenciando, uma frequência externa. E qual não foi a surpresa, que mesmo dentro da gaiola, no momento que esse elétron mudasse de comportamento, esse aqui também automaticamente mudava de comportamento. Aí, eles entenderam que a questão de algo ser na velocidade da luz está errada. Por quê? Se algo acima da velocidade da luz compreende um percurso do ponto A até o B. Que é o aspecto da dualidade. E o que se chegou quando foi o experimento da gaiola de Farad é que não existe o espaço de tempo. Na verdade, os dois estão interligados. Que é o entrelaçamento quântico. Que vai ser tema de outras lives também. Eles estão interligados. E essa interligação, alguns chamam de éter, alguns chamam de o grande tecido do universo, a matriz divina. Vários físicos dão vários nomes para esse fenômeno. E aí é que começou a chegar às conclusões baseado em vários outros tipos de observação. E a conclusão que se chega é o seguinte, pessoal. Todos nós estamos interligados. Não existe separação. Não existe eu e ele. O eu e ele está na ordem explicada. Mas a ordem explicada, que é o rio, lembra? Ainda está dentro de você. Então, por exemplo, se você fizer qualquer coisa, e Jesus e os grandes ensinadores, as grandes religiões antiguas já ensinavam para você não fazer mal ao seu próximo, tudo que você fizer a outra pessoa, você está fazendo a si mesmo. Porque vocês fazem parte do mesmo rio. Não existe dois. A dois está na ordem explicada. E essa ordem explicada que a gente vê, nada mais é que um holograma, lembra? Do todo. Algo que está mais oculto. Para facilitar mais aí o entendimento, pessoal, todos vocês conhecem uma coisa chamada DNA. Está vendo? Todo mundo já ouviu falar a respeito de DNA. Até exame de DNA, ou tira a parte do cabelo, né? Uma coisa bem comum, né? Talvez que vocês não saibam, é que no DNA existem várias bibliotecas de informações. São as informações estruturais que formam a gente. Se tem cabelo preto, loiro, se tem olho azul, olho castanho. Enfim, são as características da gente, físicas, né? Olha só que bacana. Mesmo esse DNA tendo várias informações dentro dele, existem informações que são em comum a todos. Então, por exemplo, se eu tirar um pedaço da minha pele aqui, do meu dedo, e tirar um pedaço de cabelo, ambos vão ter a mesma informação. É por isso que para fazer exame de DNA, você pode tirar qualquer parte da saliva, para poder determinar, porque existe uma informação padrão. Olha que bacana. O DNA não é você, propriamente dito, que você é parte de um todo, muito maior. Mas o DNA tem a mesma informação igual a você. Ele é parte de um todo. E ele, por incrível que pareça, pessoal, também é um co-criador. Eu estou pedaço... Por incrível que pareça, pessoal, o seu pedaço de pele, como o nosso exemplo aqui, também... Ele não é você, mas representa você. Assim somos nós perante o todo. Nós somos uma parte dele, somos um co-criador. As infinitas possibilidades são fornecidas por ele. É o todo que é infinitas possibilidades. Só que no momento onde a gente colapsa a função de onda e concentra no algo, você foca em alguma coisa, você aumenta as possibilidades daquilo ocorrer. Um experimento que falou a respeito do DNA foi o experimento onde se pegou fótons, que compõem a luz, são partículas que compõem a luz, o fóton. E quando se pegou o fóton e colocou ele dentro de uma caixa, o fóton se comportava de maneira aleatória. Para lá e para cá. Se o simples fato de pegar um pedaço de DNA da gente e colocar na mesma caixa do fóton, o fóton, na mesma hora, mudava o seu comportamento e ficava fixo em um determinado lugar. Quer dizer, as infinitas possibilidades do fóton se concentrou em uma possibilidade só, apenas pela presença do seu DNA. No momento que você tira o DNA, esperava-se que o fóton fosse voltar ao seu comportamento inicial, mas isso não aconteceu. Eu vivi, não estou falando coisas de que eu ouvi falar, eu estou falando de coisas com as quais eu vivi. E qual foi a grande chave do sucesso, da transformação e da lição de vida. E essa informação que eu vou estar passando para vocês serve para todas as pessoas. Não é só... Claro que vai ter uma variação de pessoa para pessoa, mas ela serve para todos. O dia que vocês entenderem isso de uma forma plena, a vida de vocês vai se transformar, a vida de vocês vai mudar. Como a minha vida também mudou. E ainda está mudando. Eu não falo aqui como uma pessoa que já chegou ao 100%, não. Mas até aqui, se eu for olhar para trás, há uma evolução vestiginosa, uma evolução muito rápida, abrupta. Então, quando eu olho para trás, há sete anos atrás, eu olho eu hoje, eu me sinto muito feliz e muito orgulhoso do quanto eu evoluí. E essa evolução só aconteceu porque eu permiti essa evolução. E foi, sem dúvida, através da mecânica quântica. E é importante, primeiramente, para que a mudança na sua vida aconteça, é importante você aceitar, é importante você receber isso. Isso é que é o principal. Sabe por quê, pessoal? Olha só, existe uma frase que é perfeita para isso. Se você continuar fazendo as coisas que você sempre fez, você vai continuar obtendo o mesmo resultado.